Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais vídeos em época de GTA V Onde eu vou fazer aqui o turno do inverter coquete Blackfin Esse carro é muito lindo, velho, muito lindo de verdade Ele tá bem encorpadão, achei ele foda, tá ligado? Achei ele bem foda, então vamos lá dando uma equipada aqui nesta caranga Lembrando que ele faz parte da atualização Dinheiro Sujo, parte 2, certo galera? Nossa, dá pra deixar ele com... Nossa, muito louco, velho, muito foda Chassis aqui dá pra deixar esse Santo Antônio aqui aparecendo, certo? Aqui atrás aqui, fica bacana Motor Eco nível 4 como padrão Escapamento, vamos colocar o maior escapamento que tiver Esse aqui, bacana Mais um coquete aí pra nossa coleção, certo? E os carros sempre... Ó, esse aqui é bacana, mas esse aqui é o mais top Usina, vamos colocar trombone triste Só tem pra nova geração Porque muitas vezes a pessoa fala Dato, como você consegue colocar? Que eu estou gravando aqui Simplesmente no... No PS4, tá galera? Então por isso que eu estou falando pra vocês Cor do neon, eu não sei ainda a cor que eu vou deixar ele Vamos ver aqui Prevenção de perda ou roubo As placas, vamos colocar essa placa aqui Pintura Cor primária, vamos lá Cor primária, acho que eu vou colocar... Mano, será que eu deixo esse carro cromado? Não vou deixar nunca mais eu fiz um carrinho cromado Cor secundária, eu também vou meter um cromado aqui nesta caranga Vai ficar épica pra cacete Para cacete Emblema do comando aqui do lado O que mais? O teto dá pra gente deixar também conversível Ou normal, eu vou deixar esse aqui normal, certo? Nós já vimos o outro carro, eu já coloquei com teto conversível E aqui dá pra colocar um spoiler Não é nada assintosa Mas dá pra deixar bacana Ficou muito foda esse carro, hein mano? Carro bonito da porra, velho Turbo, vamos colocar um Turbex Rodas, eu não vou nem mexer Só vou mexer em pneus e acessórios Certo? Vou colocar um pneu à prova de bala E a fumaça dele vai ser azul Sei lá porquê, mas vai ser azul Vamos lá, janela, vamos colocar aqui Um Isofilme E é isso Foi pra conta mais um carro aí da nova atualização DLC aí Dinheiro Sujo Parte 2 Olha como ficou bonito o nosso carro, velho Nossa Senhora, hein? Olha isso Louco demais, molecada Olha aí o interior do carro aqui, ó Tudo bonitão, certo? Então vamos lá, galera Então era basicamente isso Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo Se não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar as Porque você não pode perder no conteúdo também As pages de GTA, qual faz parte Juntamente com o Bond dos Mintos O canal do Bond estará aí, certo, galera? Valeu a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas mundas gostosas e gordas Fui Tchau 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 Tchau